Olha, até experimentar eu nunca tinha ouvido falar de bolo de capim santo ou capim da Lapa como muitos conhecem e que tem as folhas usadas para fazer chá. Pois é, deu bolo também na criatividade do culinarista Neo. Vamos ver! Você adivinharia qual o sabor desse bolo? É um bolo de capim santo. Anota aí os ingredientes. Trinta folhas de capim santo picadas, uma xícara de leite, uma xícara de óleo, duas xícaras de açúcar, quatro ovos, sumo de um limão siciliano, duas xícaras de trigo, duas colheres de amido de milho, uma colher de sopa de fermento, uma pitada de sal, uma lata de leite condensado e raspas do limão siciliano. Primeiro, bata o capim santo com o leite como se fosse um suco. Depois, coe essa mistura e reserve. Agora, bata esse suco de capim santo com os ovos, o sal, o sumo do limão e o açúcar. Deixe o liquidificador trabalhar bastante. Em uma vasilha grande, misture os ingredientes secos, o trigo, o amido de milho e o fermento. Despeje, então, a parte líquida nessa parte seca e misture com uma colher. Agora, é só colocar a massa do bolo em uma forma untada e levar ao forno brando. Enquanto espera assar, faça a cobertura. Basta misturar o leite condensado às raspas de limão siciliano. Depois do bolo assado, coloque essa cobertura e salpique mais raspas de limão para dar um toque especial. Quando as vezes eu estou em casa, assim, sem fazer nada, eu fico inventando as receitas, criando. Aí, me deu a ideia de fazer um bolo de capim santo, coisa diferente. Aí eu fiz, deu certo, aí eu estou aí fazendo esse bolo bonitão aí. Tá muito gostoso. O Néo tá falando aqui que eu não comi nada, pra eu não passar vergonha. Eu vou comer depois que a gente desligar, faz na sua casa, anota direitinho a receita. Tá muito gostoso, vale muito a pena e um ótimo fim de semana pra vocês. Mas também é cheio.